O Toyota Corolla é tão bem sucedido, que até mesmo suas edições especiais de tiragens limitadas chegam aos milhares. Eu sou Edilson Santos e vos apresento o novo Corolla Esportivo Apex Edition. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Que bonitão esse Corolla, hein? É chique no último. Pessoal, eu quero pedir para aqueles que estão passando aqui no nosso canal que ainda não é inscrito, aproveitar esse momento legal para se inscrever, tá bom? Dá essa força top para nós aí que eu vou ficar agradecido de coração, tá bom? Galera Toyota americana acabou de lançar uma versão esportiva do Corolla com o nome de Apex Edition. E vamos que vamos então, e por que chamar essa versão de Apex ou Ipex e não de TRD como no Camarie TRD ou Avalon TRD? É que a versão TRD, além das alterações visuais na carroceria, também tem alterações no motor e na transmissão. E já essa versão edição Apex, ela é voltada somente para a estética do veículo, ou seja, o Corolla Esportivo ganhou mudanças somente no seu exterior. E aí, será que podemos sonhar com essa versão esportiva também aqui para o nosso Brasil? É até o momento esse sonho ainda está bem distante do Brasil, mas quem sabe, um dia teremos a versão esportiva do Toyota Corolla. Na dianteira ele tem um para-choque bem exuberante e esportivo, com detalhes em preto brilhante ou black piano e com friso na cor bronze. Já o desenho dos faróis, mesmo na versão comum, é diferente da versão brasileira. É, e para mim o design da versão americana é mais esportivo, diferente do Brasil que tem um desenho mais clássico. E para completar a iluminação dos faróis, elas são em full LED. Nas laterais, na caixa de ar, ele tem um aplique esportivo que compõe o mesmo material do para-choque dianteiro. As rodas do novo Corolla Esportivo vêm na cor preto brilhante. Elas são feitas com material forjado e com 18 polegadas. E para deixar a carroceria com aquela pegada bem esportiva, o teto é na cor preto brilhante e, além disso, ele tem antena Shark em estilo barbatana de tubarão. Na traseira ele tem spoiler para controle da aerodinâmica do veículo na cor black piano. O para-choque traseiro é bem robusto e com bastante vincos esportivo. E, além disso, o seu desenho é projetado para trazer mais aerodinâmica para o veículo. E para deixar o Corolla com a pegada bem agressiva, ele tem saída de escape esportiva. Segundo a Toyota, a suspensão foi preparada para trazer mais conforto ao dirigir com uma pegada esportiva. O tipo de suspensão é McPherson na dianteira e multibraços ou Multilink na traseira. Na motorização ele tem um motor a gasolina 2.0 aspirado com o nome de Dynamic Force, com 4 cilindros em linha e uma potência de 169 CV. A transmissão é CVT com 10 velocidades. Essa versão terá 6 mil unidades produzidas, mas apenas 120 unidades serão produzidas com transmissão manual de 6 marchas. E a versão com transmissão manual vai de 0 a 100 em 8,2 segundos. No interior, a versão esportiva tem os mesmos componentes da versão comum. Ele é composto com a central multimídia flutuante no seu painel com 8 polegadas, com compatibilidade com o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Para o motorista ele tem um painel de instrumentos com tela mista de 7 polegadas TFT. A versão ainda conta com bancos em couro elétricos, aquecidos e ventilados, botão start-stop para dar partida no motor com a chave presencial, ar-condicionado digital, automático, freio de estacionamento com botão eletrônico, volante multifuncional em couro e um teto solar eletrônico. E para as tecnologias de assistência à condução do novo sedã esportivo da Toyota, ele é composto com sistema de pré-colisão com detecção diurna, para baixa velocidade para pedestre ciclista e colisão com veículo da frente. Controle de cruzeiro com radar dinâmico, assistente de permanência em faixa, assistente de ponto cego, farol alto com desligamento automático, assistente de rastreamento de pista e o assistente de sinalizações de rodovia. Para os outros sistemas de segurança ele conta com assistente de partida em rampa, um sistema completo de airbags, alerta de tráfego cruzado traseiro e o sistema Isofix com top tether para fixação de cadeirinha infantil. Para o sistema de áudio ele conta com som prêmio da JBL. Galera, essa versão esportiva tem preço estipulado pela Toyota de 25 mil dólares. Quem gostou do meu trabalho deixa aquele joinha legal para me ajudar, tá bom, que eu vou ficar agradecido de coração. E se você está procurando um conteúdo automotivo top de alta qualidade, você está no canal certo. E para continuar aqui é só você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija, perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Motorista, seja gentil no trânsito. Espalhe boa ação, que ela retornará com certeza para você. Minha gente, que Deus acompanhe a todos e que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, bye bye, tchau tchau, hasta luego e tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau!